Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em uma casa de três dormitórios, sendo uma suíte em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Essa é a área da sala, com paredes brancas, piso frio. A porta de entrada da casa, acesso por escadas, casa no primeiro andar, com outras casas no terreno. Primeiro quarto, também com paredes brancas, piso frio. A vista. Segundo quarto, suíte, paredes brancas, a vista aqui para a área da varanda. Banheiro, com revestimento nas paredes. Pia com armário. Banheiro, instalação para chuveiro elétrico. Aqui a área da varanda, com piso frio, imitando madeira. Também paredes brancas. A vista. Vista para a rua de entrada da casa. Terceiro quarto, piso frio, paredes brancas. A vista aqui para a área de serviço. E aqui na parte dos fundos, a área de serviço com cobertura. Tanque. A pia de apoio. E uma área aqui também de serviço com cobertura. Então, esta é a casa de três dormitórios, sendo uma suíte em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Tchau. Tchau.